E aí meus brothers, e aí galera Galera sejam todos bem vindos ao canal LV Gameplay O canal que procura trazer o conteúdo de qualidade pra vocês Galera quem não é inscrito se inscreva aí no canal Pra ficar aí atento as próximas novidades que vai ter né Muita novidade aí chegando no mundo insano E vamos comentar aqui sobre este evento aqui em particular Viaja ao Vaticano é o tema aí do evento Como vocês podem estar vendo Tem aí como tom principal o Van Willen Galera, vamos aqui dar uma conferida aqui Viaja ao Vaticano, o caminho para a Transilvânia apareceu Siga Van Willen enquanto ele viaja para o Vaticano Esse negócio aqui de Transilvânia me lembrou do filme galera Até o Transilvânia Isso é interessante aqui o tema dessa Dessa campanha aqui né Uma das campanhas vai ter o nome aí de Hotel Vai ter o nome de Transilvânia Enquanto os fontos raios leva o revenante Hode Huner pelo deserto Van Willen sempre algumas paradas atrás Entra com o pôr do sol nas costas Este caçador está de olho nos monstros E no equipamento para fazê-lo Colocando armadilhas no Na edição limitada da linha Holy Rooters Da Acme Quando seus inimigos ficarem assustadores Retire Van Willen do Seu arsenal Aqui, mano, praticamente O que eu posso perceber sobre Van Willi, o nome Eu acredito que o nome se dá Aquele personagem famoso O Van Helsing, caçador de monstros É praticamente a mesma coisa Van Willi, caçador de monstros E Van Helsing, caçador de monstros Oi, Van Willi e Van Helsing Praticamente a mesma coisa Só muda porque tiraram o Helsing e botaram O Coyote Boas combinações com Van Willi, Monster Hooters Abençoe suas armas E acenda suas tochas Existem monstros no escuro Mas não por muito tempo Forgoll Ego Van Willi, Raider Lola Barcap Shipdog Caçadores normais Especialmente eficaz contra Monster Forgoll E Revenante Hood Hooner Cujo passarinho Irrita Elmer Food Elmer Food Ninja Ralph Van Willi E Cupido Elmer Duração do evento Vai ter a duração de 4 dias Tunes de eventos em destaques Vai ser o Van Willi Ninja Ralph Cupido Elmer O Outback Down Para quem não sabe quem é o Outback Down É o Cão Savana Sinkfield Elmer Elmer Food Marvin Food Patinha Sun E Huntsman Pork Destaque Destaques Gerais Nível Mínimo de Jogador 30 E Certo Aqui Participe do nosso torneio solo E ganhe ótimos prêmios Aqui galera Como vocês podem estar vendo Eu já tinha dado uma lida aqui Os destaques do evento Da campanha Tipo de Tunes necessário Tunes de eventos em destaque Haverá 4 campanhas no total O caminho para Transilvânia 1 E o caminho para a Transilvânia 2 Terão 4 atos com 5 batalhas cada A campanha chegada Transilvânia terá 1 ato com 14 batalhas E o bônus da campanha O Vaticano tem 2 atos de 8 batalhas cada Destaque das missões por tempo limitado Complete missões por tempo limitado Para ganhar peças raras de Tunes E Estacas de Vampiro Missões com tempo limitado Estarão disponíveis durante todo o evento Destaque do torneio Competir em nosso torneio solo Para ganhar Crash of May E Golden Tickets Como marcos Você obterá peças para Singfied Elmer E Van Willen E nesse evento galera Vai ter duas roletas Vai ser uma roleta Só do Van Willen Se eu não me engano Traga seus tons de eventos em destaques Em 4 campanhas únicas diferentes Colete Estacas de Vampiro Para girar nossas rodas de evento E fique atento A Monster Traps Uma energia especial Que se regenerará A cada 4 horas E é usada Em uma campanha de bônus A rival Transilvânia Participe do nosso torneio solo Isso aqui eu já li Se você coletar Ou compartilhar Armadilhas adicionais 250 pedras Para você ganhar mais O cronômetro De 4 horas Você pode regenerar Até 2 Monster Traps Uma armadilha Para monstros Será regenerada Para uma vez A cada 4 horas Certo Aqui galera Se eu não tiver pulado Mas eu acho que eu pulei Não Espera aí Eu tinha lido já esse arquivo E eu percebi que Vão ser duas roletas Uma É a roleta do evento A roleta somente Com partes do Van Willen E a outra Com partes Normais Entendeu As partes De várias outras Que nem o evento Aí do Do Papaleguas Aí do além Vai ser praticamente A mesma roleta Eu não estou conseguindo Encontrar aqui Mas eu acredito que Vai ser praticamente Aí Uma roleta só dele Realmente E a outra roleta Vai ser Do Dos Tunes em destaques Caso eu esteja errado Aí Eu peço desculpa Mas eu acredito Que eu li sim Isso aqui Por aqui Eu não estou conseguindo Encontrar aqui No texto Agora E aí para não ficar Uma coisa muito longa Do vídeo E tudo mais Agora a gente vai Dar lá uma volta No jogo Para a gente Dar uma girada Aí no evento Em questão Que está acontecendo Agora Vamos lá galera Agora vamos Para a roleta Pronto Pronto galera Estamos aqui Dentro do jogo Agora E vamos Ver aqui Temos aqui Virou aqui O tempo Todos os dias Três horas da tarde Aqui sempre Renova Está aparecendo Aí as caixinhas Do evento Eu Eu não Estou pegando Essas caixinhas E Praticamente Aqui Essas coisas Que vão ficar Só para amanhã Essas caixas Porque Como vocês Podem ter visto Eu comprei Ali Dez materiais Regionais Superiores E aí Eu estou Finalizando Aqui Um plano genial Coletando Aí 100 partes Top Galera Eu vou ter Que ficar Baixando Aqui Toda Não toda Hora Mas sempre A tela Aqui Porque O meu gravador Ontem Deu problema Eu estava Gravando Um vídeo E aí Do nada Parou De gravar E aí Por isso Que eu não Tive como Trazer Um vídeo Ontem Era para Me ter Trazido Um vídeo Ontem E eu Acabei Não conseguindo Trazer Na roleta Só é 55 Mas Aqui Vem bem Mais partes Aí Do Frajola Impetoso Que vai Ter Inclusive Na Campanha Do Frajola O Bravo O Lendário Frajola O Bravo O Pernalonga Na verdade Foi mal Aí O Pernalonga O Bravo Que eu Acabei Lendo Frajola Ali Aí O Nome Frajola Ficou Na cabeça Então Galera Vamos Lá Aqui Aqui Vem Bem Minus Olha Vem 5 20 10 10 60 60 Tal E Tal Mas Aí Em compensação Eu Vou Sempre Ganhar Um Giro Extra Então Compensa Mais E Aqui Mas Quem Quiser Ir Lá Na Outra Também Não Vai Ser Ruim Não Bora Lá Ver Aqui Como É Aqui Que Nós Estamos Ganhamos 5 Do Coyote Mais 11 11 Do Leopoldo 10 Do Coyote 5 Do Coyote 14 Do Patolino Ah Garoto Boa Boa Top Top Topzeira Ganha Muito Coyote Coyote Vai Dar Para A gente Upar O Coyote Mais Coyote 800 É Eu Acho Será Se Eu Consigo Colocar L5 Estrela O Meu Tá 4.2 Eu Acho 15 48 Caraca 19 Boa 50 Nem Lembrava Que o Lutador Tava 17 É Estamos Bem Estamos Mal Não 9 5 5 5 7 6 6 18 5 Leopoldo Lutador Vem mais peça do lutador E onze Boa cara, impetuoso Deixa eu ver aqui Se tá gravando, tá, tá gravando Pois é galera Quem não foi inscrito Se inscreve no canal, deixa o like O like de vocês vai ajudar Bastante aí Vai fazer aí o Youtube mencionar Nossos vídeos pra outras pessoas Então eu peço aí na humildade Que vocês deixem o like Compartilha o vídeo pra aquele seu amigo Que gosta de luna e túneis Vamos crescer galera, quero agradecer A todo mundo que tá se inscrevendo No canal, todo mundo que tá ajudando E se inscrevendo Muito obrigado Vocês são muito top galera Muito top Estamos crescendo aí E eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar E a todo mundo que tá se inscrevendo aí Cara, muito obrigado Por você e pela audiência de vocês Obrigado mesmo, de verdade E é isso aí galera Vamos aí agora Eu acho que só dá mais dois giros Dependendo do que a gente tenha ganhado Opa Dá pra melhorar Poxa, nenhum jackpot aqui Mas eu tô conseguindo Muitas partes do Willy Nenhum jackpot Mas Vem de 50 a 100 Deixa eu ver se eu ganhei alguma coisa Ganhei Ah garoto Ganhei um bilhete Top Agora sim 40 bilhetes Pegar aqui Mais parte do Frajola Impetuoso E vamos pra roleta Top Top E agora Galera Agora a gente vai Eu vou aqui Pra mostrar pra vocês As trocas Aqui é praticamente Eu acredito que seja mais o básico De 6 a 15 Eu vou nessa daqui Que tem muitos aqui Dá pra fazer em 3 trocas Bora ver quem que nós tira Aqui tem a chance de vir mais Opa Top É legal 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 Aí o coiote Quase botava ele 5 estrela Aí o fundo vai pra 4.3 Então galera Esse era o vídeo aí De hoje Que eu queria trazer pra vocês Galera Mais uma vez aí Quem não é inscrito Se inscreva no canal Praticamente quase todos os dias aí Eu trago um vídeo novo Uma novidade nova Vamos bater aí galera Uma meta aí Se Deus quiser aí Crescer Juntos E atingir as nossas metas aí Tem umas metas aí Pro futuro aí Logo logo Mais na frente Vou falar aí Alguns metas pro canal E quem não é inscrito Galera Se inscreva no canal Deixa o like O like vai ajudar Bastante na divulgação Do vídeo Vai aí fazer Que o YouTube Mencione o vídeo Pra outras pessoas Então esse era o vídeo De hoje galera Até o próximo vídeo E obrigado pela audiência De cada um que vai assistir Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau